E aí minha gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thiago Miyamura, pra quem não me conhece e hoje nesse vídeo eu vou falar pra vocês como eu monto a minha rotina de treino e espero que ajude vocês, auxilie vocês a montar a rotina de treino de vocês também, ok? Lembrando que não existe uma forma correta, não existe um caminho único, existem várias formas de montar a rotina de treino e o que eu vou falar hoje é como eu encontrei pra me organizar, me planejar para os meus treinos rotineiros, tá? E antes que a gente comece, recomendo que você assista o vídeo anterior a este, que é sobre o processo antes da rotina de treino pra que vocês consigam compreender e entender melhor o que eu vou falar nesse vídeo, ok? Então vamos lá, primeira parte. Eu preciso que vocês peguem alguma coisa pra anotar, caderno, lápis, celular, tablet, iPad, notebook, não sei o que vocês tiverem pra anotar, peguem que vai ser importante, ok? Então pausa o vídeo aí e vai lá buscar. Sacanagem! Enfim, então bora começar, vai ser importante vocês anotarem pra se organizar de uma melhor forma. E eu vou falar intercaladamente para pessoas de nível iniciante e pessoas de nível intermediário. Então se você tem pouca experiência com dança, acabou de começar, se nunca dançou na vida, você se considere iniciante. Agora, se você já tá dançando há anos, se você já tem experiência, já estudou, faz aulas regularmente, se considere intermediário, ok? Não mentam pra vocês. Então bora lá. Para os dois níveis, vocês vão separar o que vocês pegaram para anotar, seja papel, computador, não sei, em três partes. Então, separe em três partes. Se você tá com papel e caneta, separa com espaços grandes, ok? Se você tá em algum aparelho celular, eletrônico, vai ser mais fácil, tá? Então, só deixa os tocos. Então, para a galera de nível iniciante. Agora, na primeira parte, vocês vão escrever dificuldades. Então o título da sua primeira parte vai ser dificuldades, ok? E na segunda parte, o título vai ser o que eu já sei um pouco. Então o título da segunda parte será o que eu já sei um pouco. E o que vocês vão escrever na primeira parte? Na primeira parte, que é dificuldades, vocês vão escrever todas as dificuldades que vocês têm relacionadas com a dança. Tudo, literalmente tudo. Então, sei lá, dificuldade em ritmo, coordenação, em memória, pra pegar coreografia, fundamentos, técnicas de pop, locking house, dancehall, contemporâneo, mano. Tudo que vocês lembrarem de dificuldades, coloquem. E na parte, eu já sei um pouco, se você já tem alguma mini experiência com dança, e você já teve alguma aula, por exemplo, de ritmo, de base, de alguma coisa, vocês vão colocar isso que vocês já sabem um pouco. Então, se você já teve aula de base de hip hop e tinha um fundamento, coloca esse um fundamento, tá? Então é isso, se você não tiver nada, não precisa colocar nada, tá? Deixa zerado, só foca nas dificuldades. Agora, para a galera do intermediário, nível intermediário avançado. O título da primeira parte de vocês vai ser O que eu preciso melhorar. Ok? Então, título da primeira parte, o que eu preciso melhorar. E da segunda parte, será O que eu já sei, mas quero melhorar. Então, segunda parte, o que eu já sei, mas quero melhorar. E na primeira parte, o que vocês vão colocar? O que vocês precisam melhorar. Mas, aquilo que você precisa de uma outra pessoa, de um auxílio, de um outro profissional, De uma outra profissional, da dança, para que você consiga evoluir, Voltar em prática os exercícios. E na segunda parte, que é o que vocês já sabem, mas querem melhorar, Vocês vão colocar aquilo que vocês já tem mais propriedade, mais estudo, mais experiência. Ou seja, vocês conseguem treinar, criar dinâmicas, exercícios, treinos, Que vocês vão conseguir evoluir com esses fundamentos, com essas coisas que vocês querem melhorar. Então, a diferença para vocês do intermediário, é que a primeira, vocês já vão ter uma noção daquilo, Mas, precisam de alguém, para auxiliar vocês, para te ajudarem com dinâmicas, exercícios, etc. E na segunda parte, você já tem mais estudos aprofundados, que conseguem fazer exercícios, Criar treinos, dinâmicas, para que vocês consigam sair da própria zona de conforto, E evoluir a sua dança naqueles fundamentos. Então, até agora, para os dois níveis, temos duas páginas preenchidas. E vamos para a terceira parte. Para o nível iniciante. Na parte de dificuldades, agora vocês vão nivelar todas as dificuldades, Como fácil, médio ou difícil. Tá? Então, todos os tópicos que vocês colocaram de dificuldade, Vocês vão colocar do lado o nível que elas são para vocês aprenderem. Então, cada pessoa vai ter facilidade com uma coisa e dificuldades em outra. Então, coloquem o que vocês acham que vai ser mais fácil de aprender, médio e difícil. E assim, vocês terminarem de nivelar, vocês vão pegar cinco coisas da parte de dificuldades, Que estão nivelados com o nível fácil. Se tiver mais, tudo bem, pega cinco. Vão pegar cinco coisas, vão colocar na terceira parte. Escrevam na terceira parte, cinco coisas que estão nivelados como fáceis. E na segunda parte que tem lá, o que você já sabe um pouco, Vocês vão pegar cinco coisas também e escrever essas cinco na terceira parte. Caso não tenha cinco, escreva o que tiver. Se for quatro, três, dois, um. E se não tiver nada, não precisa por nada. Mas se tiver mais de cinco, coloca cinco apenas. Para ficar com dez coisas, pelo menos. Se não, menos. E está tudo bem. Agora, para vocês, do nível intermediário. Vocês vão pegar as cinco coisas da primeira parte, que é o que vocês precisam melhorar. E vão escrever na terceira parte. Lembrando que é o que vocês precisam melhorar. Não significa que é o que vocês gostam. Se você colocou lá que você precisa melhorar tal coisa, Vê qual é a sua prioridade no momento. E pega as cinco coisas e escreve na terceira parte. E a mesma coisa para a segunda parte, o que vocês já sabem que era melhorar. Peguem cinco coisas e escrevam na terceira parte. Ficando assim, com dez coisas escritas na terceira parte, que é o que vocês querem melhorar. Então, até agora, fechamos as três partes para os dois níveis. Iniciantes e intermediários. Ok? Guarda um pouquinho isso no bolso, que a gente já vai usar isso novamente. Próxima parte, que vai entrar o lance do cronograma. Yes! Então, agora, vocês vão ter que ver a agenda de vocês. E ver a quantidade de dias e horas que vocês vão ter para treinar durante a semana. Quantos dias da semana, quantas horas por dia, quais períodos do dia você vai conseguir treinar. Tá? Então, você vão ter que analisar o que você já faz na rotina de vocês para encaixar esses treinos de dança. Um exemplo meu é que antes da quarentena acontecer, é que eu treinava em casa uma vez por dia na parte da manhã. Então, todo dia eu treinava na parte da manhã, aqui em casa, sozinho. E depois da tarde eu ia para outros treinos, ou ia para um trabalho, algum job, algum ensaio, enfim. E à noite eu estudava, fazia aulas, outras aulas de outros professores. Ou ia na prática lá da Vergueiro, que é a galera do freestyle se encontra para treinar, praticar. Então, por dia eu dançava praticamente umas cinco horas. Agora, nessa quarentena, como eu tenho mais dias e horários disponíveis, a minha rotina é treinar duas vezes ao dia. Ok? Então, eu procuro treinar sempre na parte da manhã e sempre no final da tarde. E por que eu estou falando parte da manhã e parte da tarde? Porque como dançarino, nossa agenda é muito flexível. Então, a gente não tem horários exatos de entrada e saída para alguns lugares. Pode ser que apareça um job amanhã, pode ser que apareça um ensaio amanhã. Então, quando eu monto a minha rotina de treino, eu não especifico o horário. Eu somente coloco o período que eu vou treinar e a quantidade de horas que eu vou treinar. Agora, na quarentena, eu defini que eu vou treinar uma hora e meia a duas horas cada treino que eu for fazer. Então, são dois treinos por dia. Então, eu treino uma hora e meia ou duas horas, mais ou menos, cada treino. Isso dá umas quatro horas, cinco horas por dia. O meu foco é nunca fazer menos do programado. É sempre fazer o programado, que no caso é uma hora e meia a duas horas, ou mais. Então, sempre o planejado ou mais, nunca menos. No final, eu vou mostrar para vocês mais organizadinho. Então, depois que vocês concluírem o cronograma de vocês, quais dias, quais horários, quantas vezes por dia vocês vão treinar. Olha os cachorros. Enfim, vou continuar. Vocês vão colocar as coisas da terceira lista que vocês pontuaram, junto com o cronograma. Então, no exemplo que a gente fez aqui, a gente ficou com dez coisas para treinar, para evoluir, ok? E, vamos pensar que a gente colocou cinco treinos por semana, duas horas por dia. Então, o que acontece? Eu vou conseguir colocar dois... Olha. Vou colocar dois fundamentos, duas coisas, duas bases, duas... Mano, sei lá o que vocês colocaram. Mas, duas coisas... Estou falando coisa, né? É mó feio falar coisa. Não sei, eu acho feio. Mas, vou falar coisa, porque é o único nome que vem na minha cabeça para nomear isso. Então, temos dez coisas para treinar durante cinco dias da semana. Isso dá aqui. A cada dia eu vou treinar duas coisas. Então, esse é o exemplo, ok? Mas, pode ser que tenha fundamentos básicos que você consiga treinar três em um só. Por exemplo, eu consigo treinar freestyle, técnicas de popping e atrasar a movimentação dentro da música. De uma só vez. Então, em vez de eu treinar isso separado, o que é bom também treinar separado. Mas, falando para a galera intermediária, vocês já vão conseguir treinar isso junto, por exemplo. Então, às vezes, você vai ter que analisar o que você pegou aí. O que você separou e viu o que dá para fazer junto, o que não dá para fazer junto. O que é melhor fazer junto, o que é melhor fazer individualmente, mais específico. Então, isso vai do que vocês separaram aí. E o que a galera iniciante deve estar perguntando para mim? Ah, mas como eu vou treinar sozinho se eu nunca fiz aula, se eu nunca entrei no estúdio, se eu nunca tive contato com profissionais, etc. O que eu recomendo para vocês iniciantes? É que esse vídeo é para vocês serem autodidatas, ok? Mas, para vocês iniciantes, o que eu acho que é o melhor caminho é vocês procurarem fazer aulas, estudar, ter contato com profissionais. Para assim ter uma compreensão maior de como vocês vão treinar, ok? E eu vou deixar aqui na descrição algumas plataformas que eu recomendo para vocês e também de alguns profissionais que estão dando cursos online. Então, procurem saber sobre eles. Mas, se você não tem condição nenhuma de investir seu dinheiro nisso, procure tutoriais no YouTube, vídeos. Tem muitas coisas no YouTube também que podem te ajudar, que já é um bom começo. Não falo que é o melhor caminho, mas é um bom começo. Enfim, resumindo o que eu disse aqui para vocês de como eu montar minha rotina de treino é... Eu separo o que eu preciso melhorar e separo o que eu já sei e quero melhorar. E depois, eu dou prioridade para algumas coisas que no momento eu vou treinar mais forte. Por quê? Porque não dá para a gente treinar tudo de uma vez. Se a gente tentar treinar tudo de uma vez, a gente vai treinar nada, tá? Então, é aquele lance da escada. Degrau por degrau, degrau por degrau. Isso serve no iniciante. Então, em vez de começar no difícil, lá em cima, pular degrau. Não, começa no fácil, aí vai indo para o médio, aí vai indo para o difícil. Quando você vai vir, você está lá no topo da escada, passou por vários fundamentos, treinos, etc. Entendeu? Então, o foco não é para amanhã, para mês que vem. O foco é para daqui a um tempo. Tá? Então, não foquem no resultado, foquem no processo. Então, é isso. Eu vou deixar aqui na tela para vocês, como eu separo os meus treinos. Para vocês terem uma ideia de como ficou isso, de uma forma mais visual. Então, olha aí que eu separei a primeira, a segunda parte. Na terceira, coloquei as prioridades. E aí, depois fiz minha rotina de treino, minha agenda. E aí, coloquei todas as coisas que eu pontuei dentro do meu cronograma. E aí, depois disso, é muito simples. É só botar em prática. Sim? Muita disciplina, muito foco, muita força e muita fé. Yes? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha tirado algumas dúvidas. Espero que tenha clareado para vocês como montar uma rotina de treino. Como fazer uma rotina de treino. Ou como eu me organizo para fazer uma rotina de treino. Não é a verdade absoluta. Não é o único caminho. Mas, como eu disse, é o jeito que eu encontrei para mim, para eu se organizar. Ok? Então, é isso. Obrigado para quem assistiu até aqui. Se vocês sabem também de algum outro tema que eu poderia abordar aqui, comentem aí embaixo. Então, é nóis. Até o próximo vídeo. E aí, eu preciso fazer a Thumb. A capa do vídeo que eu não sei fazer pela edição. Vai ser essa aqui, ó. Foi? E aí, eu preciso fazer a Thumb. É isso. E aí, eu preciso fazer aiste.